Olá gente, esse vídeo que nós vamos mostrar hoje, nós já tivemos aproximadamente 3 milhões de visualizações 120 mil pessoas compartilharam ele e recebemos diariamente agradecimentos sobre essa dica Eu estou falando da facite plantar, da dor na planta do pé E eu vou dar algumas dicas aqui que você pode fazer em casa sem nenhum acessório, não precisa comprar nada E eu garanto, você vai melhorar As pessoas que sofrem de facite plantar, quando acordam e se levantam, mal podem colocar o pé no chão Porque dói muito, então a primeira dica é fazer o alongamento ainda deitado na cama Ao acordar, aponte o pé para você, aponte os dedos para você Faça isso em torno de 30 segundos, relaxa, repita em torno de 3, 4 vezes antes de se levantar Olha a setinha aí, aponta os dedos para você O segundo alongamento, você vai ficar de frente para uma parede E coloca a perna do calcanhar que dói para trás e a outra perna para frente E você vai projetar o seu corpo para frente, mantendo o calcanhar no chão A gente vai alongar a panturrilha, depois o tendão de aqueles e depois a planta do pé Isso você vai fazer 3, 4 vezes ao dia E em cada vez, você vai manter o calcanhar e a perna estendida por 15 a 20 segundos Já esse alongamento é bem semelhante ao anterior, com uma diferença O joelho fica dobrado, fletido Esse alongamento, ele prioriza essa parte inferior Quando você fizer, você vai sentir, vai priorizar o tendão de Aquiles Agora, sem dúvida, o alongamento mais importante para quem tem esporão calcânio E facilite plantar, é esse da parede E aí você vai deslizar os dedos na parede até a planta do pé tocar no chão Então, desce, 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 até observe que a planta do pé ficou no chão E aí os dedos ficam para cima Você mantém nessa posição pelo menos 20 segundos Segura, mantém, vai ter um andor na planta do pé Relaxa e vai, vai de novo, desce o pé até a planta do pé tocar no chão E aí você mantém por 20 segundos Isso vai promover uma liberação muito grande nessa musculatura da planta do pé E é isso que vai aliviar a dor A melhor forma de agradecer essas dicas É você compartilhando esses vídeos Compartilhe com seus amigos Compartilhe com seus familiares Que com certeza, muitos sofrem também com essas dores Ok? Um grande abraço!